Fala galera, beleza? Vamos pra mais uma curiosidade aí. Rola. Galera, estamos aqui hoje de volta no canal do Droid para uma curiosidade. Há um tempo atrás uma empresa chamada Sleekrups me mandou um e-mail perguntando se eu estaria interessado em experimentar um dos produtos dela. Falei, porra, mano. De graça? De graça a gente pega até buzão para o lugar errado. E para quem não sabe, Sleekrups é uma empresa que fabrica skins para vários aparelhos. Tanto aparelhos celulares, smartphones, tablets, quanto para videogames e etc. O que é skin? Veja nas imagens aí, ó. Skin são esses adesivos que vai para enfeitar o aparelho. Fica um lance muito legal, cara. O aparelho fica mais estiloso, fica uma coisa mais com a cara do proprietário mesmo. E como eles me mandaram e-mail perguntando se eu estava afim, eu falei, porra, manda aí que nós mata no peito e já é. E eles mandaram o mesmo, cara. Aqui, ó. Chegou ontem, Sleekrups. É de Andover, nos Estados Unidos. Aí eles me deram um link para eu entrar e escolher qual que eu quero. Eu fiz usuário, tudo. Criei meu usuário lá e fui na aba do S5. Tem vários aparelhos lá e no final da S5 escolhi a que eu quero. Tá aqui, ó. Pra vocês. Ó como que é. Ó como que ele vem. Escolhi capa de madeira. Ó como fica mais ou menos. Já vou abrir pra vocês verem. O que mais vem aqui? Tem um papel aqui. Depois eu vejo. E tem um selinho. Um adesivo deles, ó. Deixa eu colocar certinho aqui. Sleekrups, ó. Sleekrups, querendo que eu faça propaganda, né, véi? Estão me devendo uma grana, hein? Já vou falar com o meu... Já vou ligar pro meu advogado, já. E... Vamos colocar agora pra ver como é que fica. Eu faço parte de centenas de comunidades de Android na internet. E vira e mexe tem imposto referente a isso. Alguém compra, alguém... É... Pega skins tanto dessa empresa quanto de outras. Se posta lá as fotos, fica um negócio legal. Muita gente tem curiosidade de como é que fica. Se vale a pena, se não vale. Então vou fazer esse vídeo aqui pra vocês colocando no meu S5. Já vou avisando. Vai dar merda isso aqui. Porque eu sou péssimo em trabalhos manuais. Tudo que eu pego pra fazer, assim, de detalhes, de... Essas paradas da merda nunca sai certo. Tanto que quando eu era pequeno, meu apelido... Minha mãe me chamava de mão de... Isso mesmo, galera. Porque eu nunca acertava a fazer nada. Se eu fosse viver de artesanato... Eu tava ferrado. Mas eu vou fazer o possível aqui pra vocês. Se eu conseguir colocar, gente... Eu já vi o consultor aí na internet. Se eu conseguir colocar... Qualquer criança de 5 anos, coloca. Seja o que Deus quiser. Bora lá. Então vamos começar aqui, galera. Eu vou abrir... O pacotinho. Vamos ver qual é que é. Porra, parada. Colada com super... Super bonder, velho. Porra. O negócio é seguro mesmo. Pera aí. Nossa, você vê que eu... Já viu pelo jeito que eu abri que eu levo muito jeito, né? Vamos ver aqui o que vem. As paradinhas que vêm. Aqui, ó. Como que é. Olha que da hora, velho. Aqui a parte traseira, a parte frontal, com as partes laterais. Legal. Tem mais esse... Sei lá, esse kitzinho aqui. O que que vem? Ah, ó. Tem um... Um paninho. Que é pra você limpar a tela, né? Pelo que eu vi na revista. Vai ser muito útil esse paninho aqui, ó. No meu dia a dia. Personalizado, ó. Paninho personalizado, ó. Tá me devendo uma grande, né? Lique-a-Rex. Paninho legal. Vem... Uma película. Então eu não vou por a película, gente. Já tentei por a película em outros aparelhos antigos meus. Eu não uso película, viu, gente. Eu já tentei por algumas vezes. Deu, deu, deu... Desgraça. Não... Não consigo. Tem essa... Esse... Esse Tazo. Parece um Tazo, né? Lembra do Tazo, galera? Que você batia o Tazo? Mas é tipo uma paletinha que você ficar arrumando. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ou tem mais umas paradas aqui. O que que é isso aqui? Aqui nem é nada. Vamos ver. Não temos mais nada. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Deixa eu pegar o meu aparelho aqui. Aqui é o meu S5. Pra quem não conhece. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou tentar por a parte traseira, viu, gente. Deixa eu dar uma limpada aqui. Caso tiver resíduo de poeira, sei lá. Qualquer coisa. Ele não... Vem pra câmera. Dá uma limpadinha. No bagulho. Acho que tá bom já. Agora vamos colocar. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui não vai dar certo. Eu vi em alguns vídeos, gente. Pô, tem gente que coloca certinho. O negócio fica muito bonito. Mas eu... Putz, vocês já viram. Deixa eu primeiro tentar colocar aqui. Primeiro firmar a parte do centro. Nossa, mano. É difícil. Bom, tá indo a parada aqui. Prende bem aqui. Ó, ficou certinho aqui, hein. Vamos ver. Não, sobrou um... Um cantico aqui. Galera, esse vídeo... Eu tô falando que... Acho que vai demorar. Porque eu tenho... Dislexia manual. Não sei se existe. Se existir, eu tenho isso daí. Dislexia manual. Bom, aqui foi. Agora... Vamos... Vamos descer... Toda a parada... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ó, já deu torto aqui. Ó, já ficou torto aqui. Vou arrancar tudo. Eu já tô... Já tô revoltado com isso aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Nossa, velho. É muito difícil. Vamos colocar. Arrancha agora tá indo, ó. Tô colocando aqui embaixo também. Vamos ficar retinho. É, agora foi. Ah, moleque. Falei pra você que eu manjo desses negócios aqui pra caramba, porra. Vocês não vão acreditando. Agora, vamos com a paletinha. Agora, vamos com a paletinha. Vou dar uma acelerada aqui. Se alguém adquirir aí, galera, em casa faz com mais cuidado, né? Eu, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou... Vou dar uma acelerada aqui. Depois eu vejo o lance aqui, gente, de colocar mais nas bordinhas aqui. Depois eu vou até tirar a tampa... Pra arrumar, beleza? O que vamos fazer agora? Vamos pôr na parte da frente. Nossa senhora. Se atrás deu porcaria, imagina aqui na frente que tem mais detalhe. Dá uma limpadinha. Não vou colocar a película. Que eu não gosto de película. Porra, meu. Eu cansei. Parece que eu corri um quilômetro. Mas vamos lá. Vamos agora com a parte frontal. Meu Deus, isso vai... Nossa senhora. E mulher... Porra, leva mais jeito pra isso aqui. Deixa eu ver se eu tiver. Deixa eu ver se eu tiver. Quem falou que eu não ia conseguir, vai chupando. Porra, ó. A paradinha já começou a tomar outra cara, hein. Depois eu arrumo esses detalhes aqui. Vamos ver. Ah, moleque. Já tá dando uma carinha pá. Vamos lá, que não acabou a missão ainda. Temos as partes laterais. Vamos ver. Vou colocar a parte de baixo. Nossa, mano. Isso aqui vai dar uma zica. Vamos lá. Vamos. A parte... Isso aqui é a parte de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu não tô zoando. É difícil pra caramba. Aqui, ó. Pronto. A parte de cima até aqui... Foi mais rapidinho. Também, pô. Eu comando essa parada aqui. Eu falei pra você que eu manjo muito disso aqui. Porque eu manjo, porra. Ninguém acredita em mim. Agora, as partes laterais. Agora, as partes laterais. Ramolar. Isso aqui é a parte do botão de volume. Galera, eu vou desligar o aparelho aqui, pra não ficar ligando a tela. Vamos lá. Vamos para o último lado. Aqui, ó. Vamos ver, só falta eu arrumar a lateral. Ficou da horinha. Só esse sinalzinho aqui, que tá me incomodando, que não tá chegando. Ia pra chegar. Dá uma melhorada. Não tá chegando as paradinhas aqui. Dá uma calibrada na prensa aí, hein. Agora foi. Agora, beleza. As laterais. A traseira toda no esqueminha. Só ficou faltando, galera, a parte de trás. O que eu vou fazer? Vou arrancar essa tampa aqui, pra ver. Como fica. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui, galera. Vocês não sabem o que eu descobri agora. Aqui nessa paletinha que vem, tem um QR Code. Eu acionei o QR Code aqui. Que mostra um vídeo de como instalar esse skin. Agora, pra vocês verem me avisar. O que eu vou fazer? Vou deixar o vídeo da instalação aí na descrição do vídeo, pra vocês verem. Mas é quase igual o que eu fiz mesmo, gente. Você coloca a película. Você coloca o skin. O único problema que ficou aqui, tá vendo? Essas pontinhas. Como que eles resolvem essas pontinhas? Secador de cabelo, velho. Tá vendo aqui, ó? Sinalzinho de secador. E olha, semana passada, minha esposa queimou o secador de cabelo. Falou, amor, vamos comprar outro secador. Falei, putz, o negócio de secador é frescura. Então, chupa, Dudu. O que que eu vou ter que fazer aqui? Vou encher a chaleira de água e meter o vapor aqui. Pra ver como é que fica. Vamos colocar aqui. Pra ver como é que fica as paradinhas. Aí, ó. Tem que fechar isso daqui, galera. Eu vou fechar pra depois. Então, galera. Eu, como sou um cara que gosta de cumprir as missões. O que que eu fiz? Então, eu sei o secador de cabelo. Fui lá no fogão. Enchi o bule. Desculpa o vaporzinho do bule. Eu dei um grau aqui na lateral. Olha como ficou. Retinho. Não sobrou bordas, ó. Tá vendo? Ó. O bagulho ficou daorinho, velho. Ó. Ó. Como eu disse, eu vou fazer um post sobre esse vídeo. Você clica aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você clica. Vai direto pro post. Lá vai ter fotos mais detalhadas. Mais de perto. E o link do pessoal dos Liquor Ups. Colocando o skin nos aparelhos. Pra vocês verem certinho como faz, ok? Porra, queimei o dedo. Vejam aí, ó. Resolução final pra vocês verem como ficou. Ficou muito legal. Olha as laterais. A outra lateral. A parte de cima. A parte de baixo. E a parte traseira. Como diz meu amigo Márcio. A parte traseira de trás. Valeu, galera. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não gostou, dá dois joinhas. Se inscrevam aí embaixo no canal. Pra ajudar a gente. Compartilha o vídeo, se você achou útil. E a gente já vai indo. Ó. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Sexo, só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Fui. Fui. Que mio dedo, mano. Fui. 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 Tchau! Tchau!